Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado, eu não soube te amar Você me pede na carta que eu desapareça Eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mas os meus sonhos de noite te beijo e te abraço Porque o sonho é meu, ninguém ouve mentira Melhor sonhar na verdade que amar da mentira Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Fiz uma casinha branca Fiz uma casinha branca Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma casinha branca Você de braço Você vai gostar Você vai gostar Você vai gostar Fiz uma casinha branca Fiz uma casinha branca Fiz uma casinha branca Fiz uma casinha branca Vou com meu terno listrado Uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito vou levar você de braços dado Atrás da processão Vou com meu terno listrado Uma flor do lado E meu chão O som da viola Bateu no meu peito E doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas Do mundo Que vem um segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria Um dia a solidão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria O dia a solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos E o meu de sonhar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Eu quero que risque o meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser um remédio A curar o seu tédio Quando os seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decendi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone muito Não pode chamar Eu quero que risque o meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Não me ligue mais Porque já estou cansado Você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Ele por um minuto Não pode chamar O que eu não tenho em casa Eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Pois é claro que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Quando estar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Venha aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado Fui bandido E machuquei Seu coração Fui cruel Fui atrevido Sem controle Da emoção Arrependi Arrependi Resolvi te procurar Sei que Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando As madrugadas Tô perdendo Meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você Sem você aqui comigo A vida A vida não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino Tio nem eu Tio nem eu Tirei menino E agora estou Em suas mãos Eu sei você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem mar Sou o verão Sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada Vira pro lado E eu na cama sofrendo Calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada E a vida vira pro lado Lado E eu na cama sofrendo Calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho sem você Diga que você não vai embora E que essa Deus é uma mentira Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda é meu Diga Diga Mesmo mentindo Diga aquilo que eu preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca Me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta E faço parte do seu jogo Diga que é de mim que você gosta Diga que você gosta E põe a sua mão no fogo Diga que mesmo mentindo Diga que esse amor é pra fazer Diga que sem mim você não presta Desespera e quer morrer Me leva pra cama Me ama me engana Me ama me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata o meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo Me mata o meu desejo Que eu gosto Diga que é de mim que você gosta E faço parte do seu jogo Diga que eu gosto Diga que você gosta Diga que você gosta E põe a sua mão no fogo Diga que mesmo mentindo Diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta Diga que eu não pare Diga que eu gosto Me leva pra cama E ama me engana Que eu gosto Diga que eu gosto Me peça mais um beijo Diga que eu gosto Eu gosto, me leva pra cama, me ama, me engana, eu gosto, me peça mais um beijo e mata o meu desejo, eu gosto. Todo dia no meu quarto, eu a vejo mais bonita, se arruma e se pinta, e sai, mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco, Eu gosto, pensando nela, na cabeça sua imagem, no meu peito a vontade, de ser o homem dela. Tô de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto, vou te amar na minha janela. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, que minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor com ela, com ela. Aô, menino, é hoje que a porca torce o rabo, e mesmo assim, cê é no fogotó, hein? Canta, por favor! Rapaz, eu não escuto essas moras apaixonadas, ainda a vontade de cair um choro, só não choro que eu fico com vergonha de vocês, hein? Todo dia no meu quarto, eu a vejo mais bonita, se arruma e se pinta, e sai, mais um dia de sufoco, Eu na rua quase morro, pensando nela, na cabeça sua imagem, no meu peito a vontade, de ser o homem dela. Solitão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrer de amor por ela. Solitão, que minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor por ela. Solitão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa. Solitão, que minha alma extravasa, eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente. Solitão, que minha alma extravasa, eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço, ó, que minha alma extravasa, eu também tô passando por isso, ela fez encanto. Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe Essa comigo Saideira Da solidão Tô bebendo Mais que opala mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez Enfanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um Vagabundo Hoje eu tô Orgato Feito um cão Sem dono Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Descambenta Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe Essa comigo Saideira Da solidão Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu te quero Eu te quero como o rio Eu quero o mar Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero Como um louco Coração bate apressado E que sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando A minha dor A minha dor A minha dor Oh, de amor Seu amor Pra mim é uma necessidade Não entendo Por que tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei Foi tudo em vão E hoje vejo que você Foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar A solidão Eu te quero como o rio Eu quero o mar Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero Como um louco Coração bate apressado Que sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando A minha dor 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 Ouro de amor Seu amor Seu amor Pra mim é uma necessidade Não entendo Por que tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei Foi tudo em vão Hoje vejo que você Foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar A solidão A solidão Nas ruas da cidade Te busco todo dia Mas eu volto pra casa Buscando os pedaços Do coração Dos becos do passado Levivo fantasia Dos pedaços de alguém Que eu guardei Nas lembranças Do coração Sonhos que me levam A loucura Parece uma doença Essa tortura Sem te achar Te perco até de mim Vai a noite Vem a madrugada Eu nesta paixão Alucinada Não aguento mais Viver assim Quero o seu amor De qualquer jeito Eu te amo Eu te quero Eu te aceito Os seus erros Eu já perdoei Quero o seu amor De qualquer jeito Eu preciso esquecer Não tem jeito Eu preciso esquecer Que chorei Nas ruas da cidade Que busco todo dia Que busco todo dia Que me levam Que me levam A loucura Que me levam A loucura Não tem jeito Eu preciso esquecer Que chorei Quero o seu amor De qualquer jeito Eu te amo Eu te quero Eu te aceito Os seus erros Eu já perdoei Quero o seu amor De qualquer jeito Eu preciso esquecer Não tem jeito Eu preciso esquecer Eu não vou negar Que sou louco Por você Sou maluco Pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce Meu, meu Pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce Amada Minha alegria Meu conto de paz Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De alma transparente Um louco alucinado E inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor O amor O amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu vou naquele forró Não é pra dançar Tem um motivo especial Prende lá O encanto de menina Que dá gosto Vê ouve o Eduardo Costa E começa a mexer Dançando ela E me controlar Para não fazer besteira Eu vou naquele forró Não é pra dançar Tem um motivo especial Que me prende lá O encanto de menina Sendo daquele jeito Ela corre perigo O mexidinho dela Me dá uma suadeira Tenho que me controlar Para não fazer besteira Se você olhar meus olhos E dizer que me esqueceu Que existe em sua vida Outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar seu corpo Se alguém tocar seu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto Vai te amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo Me querer é seu castigo E você tem que suportar Me lembrar até na hora De um outro te tocar Se ele te fizer carinho E você sente tensão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino É ficar perto de você É ficar perto de você Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração sofre tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você O que me destes que eu não te dei Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração sofre tanto sem saber porquê A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido Tô perdido pela rua Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Pedido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O meu peito está doendo O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Procurando por seu ninho Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria Da minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Eu não consigo esquecer Ñélmas Jantar